Quem pintou o mundo que escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo que escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom Dia 12 de outubro, dia das crianças Pouca Oliva tá chegando A gente tá ansioso aqui, a Adriana A Adriana já foi pra sala E vamos aguardar Daqui uma meia horinha A gente faz um outro vídeo Espero que esteja tudo bem lá com elas As duas, lá no centro cirúrgico Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom Faz a flor, faz o que é que eles não gostam Não tem Oi, que tamanho O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na... 9, 9, 9 Estou aqui Não tem nada Pintou minha vida com o sangue derramador Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Ele pintou minha vida Ele pintou minha vida Ele pintou minha vida com o sangue derramador Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou minhas vestes com o sangue derramador Pintou o meu interior com sua glória O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E o quê? E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Ele assinou a obra que sou eu 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 Essa é a gente faz. Ele é igual ao seu. Olha o seu cachorro. O do Nilo. Nossa, tô dura. Tá dando pra frente. Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Não consigo olhar no fundo Dos seus olhos Enxergar as coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases E estações Que me levam Com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo